Esse é o momento da obra do Leblon Garden, da Prime Brasil Construtora, que terá lazer com piscinas adulto e infantil, piscina com raia de 22 metros, salão de festas, cozinha gourmet, academia, playground, brinquedoteca, sala de jogos, apartamentos com quatro suítes, até três vagas privativas de garagem, com dois apartamentos por andar, 100% rebaixado em gesso, aquecimento de piso nas suítes. Além do lazer completíssimo, a entrega será em 30 meses para dezembro de 2019, unidades a partir de R$ 985 mil. Conheça esse empreendimento, acesse primeconstrutora.com.br ou ligue 473360 0048.